E a Anitta, porque todo mundo fala que ela é um gênio, eu vejo todo mundo falando que ela é um gênio, eu quero saber se ele acha que ela é um gênio. Cara, isso é a mesma coisa que a gente está conversando sobre a Champions League e o cara me vem com o papo do desafio ao galo, não desafio ao galo da Record. Não, não dá, a Anitta na verdade, a Anitta é a prova definitiva de que é preciso se diferenciar. O que é ter sucesso e o que é ter fama, são coisas completamente diferentes. Então, evidentemente que a Anitta é uma personalidade famosa, não necessariamente pela música, ela é famosa. Tanto que você pode ver que nos grandes portais de comunicação, o UOL, por exemplo, todo dia tem uma notinha da Anitta e poucas são musicais. Ou porque ela tatuou o fevereiro, ou porque ela está acompanhada, está numa festa acompanhada ali no seu... Entendendo? Então, assim, é a prova definitiva... É midiática, é uma estrela midiática. É uma estrela midiática. E o Regis, como é que consegue essas notas? Ela canta bem? Eu acho. Eu acho que ela é uma boa artista de estúdio. Ela tem uma voz agradável, eu acho que ela tem uma inteligência, sim. Eu não posso comentar que eu nunca ouvi a voz verdadeira dela. Você só ouviu o WaveStone lá. Eu vou dar o que eu acredito, senhor Anitta. De verdade, assim. De verdade. De verdade. De verdade. O que eu acredito. Perfeito. Apesar de não ser um consumidor extremo, eu consigo, acho que, perceber qualidade em coisas que eu particularmente não consumo. Certo? Então, eu acho que ela é uma artista muito inteligente, conectada com o que há de inovação no mercado. Ela é multiplataforma. Eu acho que ela sabe escolher bem as músicas que ela grava. Portanto, que ela consegue atingir os objetivos que ela entende como artista. O que você, de repente, considera de um artista não é propositalmente o que ela deseja. Entende? São caminhos diferentes. Perfeito. Eu discordo de tudo que você falou, mas ok. Tudo bem. E eu concordo em parte com você. Mas eu acredito que as pessoas jovens que estão chegando agora vão gostar muito mais Janita do que um Zappa, porra. Não, não tenha dúvida disso. Até porque o pessoal jovem, até o pessoal que você está falando hoje que é jovem, é um pessoal que tem uma capacidade cognitiva e cerebral que ele não consegue distinguir um extintor de incêndio de um asno. Mas seu pai não falava isso de você quando você ouviu as músicas? Não, pior que não. Não, pior que não. Porque na minha infância, por exemplo, que foi, nós estamos falando dos anos 60. A minha infância, é, eu tenho 62 anos. Caralho, você é bem. Então, a minha infância, ela, musicalmente falando, ela foi permeada pelo que? Jovem Guarda, Beatles e no finalzinho. Rolling Stones, enfim. Beatles, Rolling Stones e a Tropicália, no final. Quando a Tropicália surgiu, eu tinha 9 anos de idade, mas para mim aquilo já me era muito legal de ouvir. Então, essa minha formação musical, que é um negócio que é predominante para você carregar para o resto da vida, tudo que você aprende quando você é moleque, até uma parte da tua adolescência, isso vai ser um trauma ou vai ser um benefício, você vai levar isso para o resto da tua vida. Então, o background musical que você adquire quando criança e adolescente é um negócio que raramente, é o que vale, raramente você vai abandonar isso no decorrer da tua vida. Está tatuado, né? De uma certa forma, sim. É uma tatuagem. É, de uma certa forma, é uma tatuagem. Te refere a lugares, a sensações. E aí você vai dar, você vai acrescentar coisas que normalmente ou tem a ver com essa tatuagem que o Carioca falou, ou você tem que ter uma capacidade de entender a música e absorver aquilo que realmente te soa legal. Por isso que eu falo, por exemplo, tudo que o Carioca falou da Anitta, eu discordo completamente, tudo, nenhum ponto a gente converge, casou. Mas o que acontece? Eu entendo que a molecada de hoje projete a imagem de fama, não de sucesso, de fama, no que a Anitta faz. Porque ela aparece em todo lugar. É o que você falou da tatuagem, já nasce ouvindo isso. Você está entendendo? E aí, por isso que eu falo que é muito importante a gente frisar. Mas a Madonna não usou desse artifício? Não, mas a Madonna tinha repertório. Mas peraí. É, a Madonna tinha um negócio que é um elemento fundamental. Eu usava o mesmo artifício, estava toda semana no jornal, aí deitada em cima de uma cruz, causando polêmica. Não, isso foi bem, até depois. Não, ela pode causar, acho que a Anitta pode olhar isso, precetar e tentar fazer parecido. Mas aí falta o essencial, Carioca, que é repertório musical. Nada, nada, não teria nenhum problema da Anitta tatuar o fevereiro dela, de dia e dia, nada. Se ela tivesse um repertório de canções legais. O Vinteiro vai tatuar o bioco dele. Você conhece a música da Anitta, Vinteiro? Eu já ouvi, ó, pra dizer a verdade. Eu começo a ouvir. Você tá aqui pra dizer a verdade. Deve ter ouvido, Lóvio. Eu escuto alguns segundos e abandono. Eu conheço. Se eu tiver... Mas eu sei cantar, prepara. É a única coisa que eu sei cantar. Isso, então. É só eu ouvir. É a hora do chão da poderosa música. Só sei isso. Você pode falar, prepara, não é que você tá cozinhando. É. Eu vou fazer uma lasanha. Prepa. Eu não conheço nenhuma outra música dela, acho. Tem mais alguma coisa. Ela regravou, Garota de Ipanema, e eu achei... Achei bonito. Ela não regravou, né? Ela, na verdade, tentou dar uma... Repaginou. Fazer uma graça? Não, ela tentou, na verdade, estabelecer uma conexão com o Brasil do modo como o americano vê o brasileiro. Percebe. Percebe o brasileiro. Então, esse Girl From Rio, que é uma música horrorosa, mas ela tem citações, ela faz citações... Mas é da inteligência dela, porra. Então, mas... Bom, o que você chama de... Citações a quê? Que eu não ouvi. Não, ela fez uma música pavorosa chamada The Girl From Rio. E, no meio, ela faz citações de Garota de Ipanema, como que dizendo que ela é uma nova versão de Garota de Ipanema. É, só se for uma nova versão atropelada por um caminhão de leite. Aquele caminhão de leite antigo. Mas, enfim, isso é outra história. Então, ela para o mercado americano, ela tentou estabelecer uma conexão com a maneira como o americano vê o brasileiro, aquela coisa da beleza exótica, não sei o quê, bababá. E, evidentemente, o que aconteceu? Não deu em nada. Deu muito errado essa estratégia. Não aconteceu nada com a música. É. Mas eu achei bem gravado, achei bonito. Não, bem gravado. Eu vi ela na TV americana, eu falei, pô, que coisa bonita. Fez um clipe, porra... Eu sei que é Warner. Caprichou. Eu sei que é Warner. Acho que tá por trás, assim. Não, não. É Warner. Não, não, não. É Warner, não? É a Sony. É a Sony? É a Sony. Pô, eu não sei. Pensei que era Warner, mas, enfim. Tava por trás uma companhia muito forte e fizeram... Ah, não, não. Você tá falando no VMAs? Não, ela fez um programa, não sei se foi esse cara... Ela veio o Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon fez, é. Foi bonito pra caralho aqui. Eu achei bonito. Então, mas aí... Eu achei bonito. É, então, mas aí o que acontece? A Anitta, ela contratou uma agência de empresariamento americana. Perfeito. Veja bem, ela contratou a agência. Ok. E a agência tenta colocá-la no maior número de mídia representativa do governo. Porque não tá errado. Não, não tá errado. Não há nenhum problema nenhum. A única coisa é que isso não significa que você tenha uma carreira internacional. Concordo. Tá tentando? Não, tá tentando faz 70 anos, mais ou menos. Mas desde a época da televisão em preto e branco ainda, parece a tupi ainda com o negócio. Tá tentando. Não, tá tentando. Agora, dizer que já tem uma carreira internacional, é que aquela coisa, aquele velho papo, né? Quando você fala uma mentira um milhão de vezes... Mas a gente tem aquela síndrome, mas é uma coisa do Brasil, né? Uma síndrome de que precisa estar determinado mecanismo. Aquela coisa que dizem que o Brasil tem um síndrome do virar... Ah, você tá nos Estados Unidos, você tá top, velho. Ô, bola é o melhor radialista brasileiro dos Estados Unidos. Mercado internacional. Você chegou na MIT, caralho. O mercado internacional também na Europa. Você tá na Berkeley. Berkeley, você é o pica da Berkeley. Mas, ô Carioca, sabe o que acontece? O brasileiro, no geral, ele tem essa síndrome mesmo. E hoje, ela é traduzida da seguinte forma. Se você estourou lá fora, é porque você é bom. Se estourou no Brasil, você não é bom. Não, você pode até estourar. Ah, tem gente, porra, que é estourada no Brasil. É que eu acho também. Mas sabe quando começou isso, por exemplo? Sepultura. Sepultura aqui no Brasil, ninguém dava nada, bicho. Cara, eles começaram a ter um buchiche lá fora. Arrebentar lá fora. Todo mundo começou a achar legal. Tem razão, tem razão. É isso aí. Eu sei de gente, por exemplo, que nunca ouviu o disco de Sepultura e acha demais. Começaram a respeitá-los depois que... Do sucesso lá fora. Do sucesso lá fora. Então, o que acontece? Tem muito disso também dentro da estratégia da Anitta. Você está entendendo? Ela obter um reconhecimento fora do universo dos fãs com dois neurônios apenas, querendo... Ela busca esse respaldo internacional, só que falta ela, ao contrário do que o Carioca falou, da Madonna. Madonna tinha repertório. E, Regis, você acha que a Anitta tem fãs do trabalho dela ou ela tem fãs das views, da fama que ela tem? Porque conforme você vai crescendo, as pessoas gostam de você. Vai ganhando seguidor. Porque você tem seguidor. Perfeito. A gente não vê lá um perfil de um milhão de seguidores. É muito mais fácil você seguir o perfil de um milhão de seguidores do que um perfil que tem mil. Hoje é muito fácil você mostrar que você tem um milhão de seguidores. Ô, facinho, Edir. Você tem milhares de ferramentas. Milhares. Eu recebo e-mail toda semana para bombar. Eu tenho gente no Instagram que tem cinco milhões de seguidores, posta uma coisa e dá três comentários. É que às vezes é shadowbank. É ridículo. É. E tá cheio aí de cara com cinco milhões, dez milhões de seguidores. Aí posta o barulho e três comentários, velho. É igual você ir num restaurante, o restaurante tá lotado, mas ninguém tá comendo. Tem um prato e uma mesa. Mas isso é algoritmo. Isso é algoritmo. Isso é uma outra coisa. Não, mas não existe. Eu não. Não existe. Você tem hoje ferramentas. Você tem cinco milhão e... Você tem hoje ferramentas.